Tava com saudade de mim, bebê. Voltei e voltei pra informar que amanhã sextou sabadou com móveis linhares, papai. Então, para de mimimi, que se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Corra e venha aproveitar a campanha mais fantástica do país. Smart TV Filco, 32 polegadas, 10x139,90, 6 juros no cartão. Guarda-roupas, 6 portas, apenas 879. Sextou sabadou, é na Móveis Linhares. Obrigado.